Olá, eu sou Daniel Fernandes, nós vamos aí com mais notícias do mundo das lutas aí, do mundo do MMA, nós vamos trazer notícias aí do Thiago Pitbull, nós vamos trazer notícias também aí do Círio Ganei, que é o próximo adversário aí a disputar o cinturão dos pesos pesados no dia 7 de agosto, Círio Ganei que vai disputar aí o título com Derek Lewis. Mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixa de acionar aí as notificações e dê o seu like aí, que é super importante aqui para o nosso canal, beleza? Nós postamos vídeos sobre MMA todos os dias aqui no nosso canal, então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva aqui e aciona as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? E também nos siga também nas nossas redes sociais aqui no Instagram do Universo das Lutas, nos siga aqui que nós postamos também notícias lá diariamente aqui no nosso Instagram, beleza? Queridos, nós tivemos aí no último final de semana a vitória do Pitbull, pois é, do Thiago Pitbull aí, ele acabou vencendo aí o cinturão dos meios médios aí do BK, do Box Sem Luvas, ele venceu aí o cubano Ulisses Dias, mas ele está dizendo aí que ele não se vê lutando aí depois dos 38 anos de idade. O Thiago Pitbull tem 37 anos de idade, ele é ex-UFC, tem 40 lutas aí no MMA, já disputou o cinturão dos meios pesados aí do UFC contra o Georges Saint-Pierre, infelizmente acabou perdendo, é um cara bastante experiente aí, bastante maduro nas lutas e ele disse que não se vê aí lutando muito acima aí de 38 anos de idade. E eu acho que ele está super certo, cara, porque às vezes tem cara que luta muito aí, além dos 40 anos, infelizmente acaba se lesionando seriamente e eu acho que o cara tem que viver a vida mesmo, então se ele ganhou um bom dinheiro aí, acho que ele tem que viver a vida mesmo, é um grande lutador, é um grande profissional, quem sabe aí ele encontra na área da luta aí um outro caminho para que ele possa prosseguir aí a sua carreira profissional, quem sabe aí ensinando aí novos atletas aí a lutar, porque o Thiago Pitbull não é porque não foi campeão aí do UFC, é um grande lutador, é um cara, um grande lutador, conseguiu aí ser campeão aí do BK, né, do Boxing Nuva, que também é um campeonato duríssimo, né, qualquer toque no rosto o cara já sangra, né, ele que lutou aí com o cubano Ulisses aí, foi por interrupção médica, né, ele acabou vencendo aí o cubano aí por interrupção médica, queridos. Outra coisa é o Círio Ganesi, o Círio Ganesi, todo mundo aí ficou surpreendido aí, porque o UFC anunciou que o Círio Ganesi iria disputar o cinturão interino dos pesos pesados no dia 7 de agosto, esse aí não ficou surpreendido nada, nada, porque ele disse que ficou sabendo aí do convite do UFC, antes mesmo da luta com o Volkovs, pois é, antes da luta aí do último final de semana, ele já sabia que iria lutar no dia 7 de agosto aí contra o Derek Lewis, o UFC já havia chamado ele, uma coisa super chata, né, a gente sabe que o Francis Ngannou ficou muito chateado aí com esse convite, ele que tem apenas três meses que ganhou esse título aí, né, e agora ele disse que não poderia estar lutando em agosto, mas sugeriu que ele poderia estar lutando em setembro, e o UFC não deixou por menos, não quis esperar o Francis Ngannou e acabou criando aí um cinturão interino para os pesos pesados, obviamente agora o vencedor dessa luta vai pegar o Francis Ngannou, quem sabe no finalzinho desse ano, em dezembro, ou só no ano que vem, ou seja, o Francis Ngannou lutou no começo de 2021, e corre o risco agora de lutar só em 2022, e não era esses os planos aí do Camarones, que ficou muito chateado aí com o UFC fazendo esse tipo de anúncio aí com um cinturão interino, eles vão lutar aí no UFC 265, né, no dia 7 de agosto, que só tem aí como uma das lutas principais aí a Amanda Nunes e a Juliana Penha, e a luta do Círio Ganné contra o Derek Lewis vai ser a luta principal, então eu acho que o UFC estava procurando uma luta principal para colocar aí acima da luta da Amanda Nunes contra a Juliana Penha, e achou aí o Círio Ganné e o Derek Lewis, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, querido, eu espero que você tenha gostado, um grande abraço, ó, e se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, beleza? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho